Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente e desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul Por força desse destino um tango argentino me vai bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês